Música 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 É dessa daqui que serve né É dessa daqui que serve Levanta aí pra fazer o café Pra me te contar uma A outra já tá aqui na porta pegando flor Tu acha que é pra fazer feitiço? Só pode De manhã cedo Com esse café aí comadre Com esse café aí Minha Zé saiu pra roça tão cedo que hoje eu não vi A hora que Zé foi? Foi pra roça que eu não vi não Meu Deus Pois é viu comadre Essa amulana é uma tribulação Não sei nem o que fazer, ainda bem que eu já passei teu café Essas coisas Comadre, o café já passei direitinho Lina deixa eu te falar, era pra mim Hoje cedo no posto de saúde Pra fazer um preventivo que eu marquei Mas só que a menina disse Que tinha que ter o cartão do SUS Tu acredita que meu cartão do SUS Não tem canto que eu procure nessa casa? Eu vou procurar pra tu Eu vou procurar pra teu faxinão aqui Vou procurar tudo Não tem canto O meu Deus do filho de mamãe Ô comadre Ô comadre Ô meu Deus, tava com saudade do filho de mamãe Menino, não queria vir mais não, ué Como é que tá? Eu tô bem, como é que mamãinha Foi pra casa de minha mãe, escondo rápido pra casa da avó Isso gosta da avó, não quer mais votar Teu pai tava falando hoje, rapaz Cadê ele? Saiu cedo que eu nem vi Deixa eu lhe falar Coisa que você não tá sabendo Comadre Tá ficando aqui em casa agora uns dias Porque não tem problema lá Sua madrinha tá ficando aqui Aí com a gente Aí ela tá dormindo aqui no sofá Viu? Aí tá tudo certo aqui, tu sabe né? Que ela ajuda a gente e tudo mais Que teu pai gosta dela e eu gosto dela Com mais de boa pessoa Não é à toa que é tua madrinha Isso tava com saudade de tu Foi? Comprei até as camisas pra tu tá aí guardada Comprei Obrigado Três camisinhas Tem café pra pegar o copo? Olha o café ali, filho Como é café que não sai da roça, mano? E aí, veio da roça de quê? De onde? Como é que foi? Tá tendo lotação? Que disseram que não tá rodando nada Do teu negócio do Covid O caminhão foi pegar o cacau, né? Sei como é que é E a senhora vai que dia lá na roça? Eu tô querendo ir lá Agora que o comadre tá aqui em casa Eu posso sair e deixar a comadre aqui Tu olha a casa, né? Tu olha tudo Comadre já faz um feijão pra zé Alguma coisa Enquanto tô em casa E eu tenho que ir aí você lá Na roça Por quê? Por me fazer aquele negócio Que eu falei do que ia fazer de você Ah Passar um banho de folha Porque tu tem que rezar meu filho, né? Comadre Tá de olhado Tá de olhado Só anda gripado, tossindo Aí tá com essa caminhada caída, rapaz Tá, tá Eu conheço Ó o oi do meu filho a ventre Aí eu vou levar ele pra tomar um banho É, eu conheço um raizeiro bom ali na rua de baixo também É? Um bom todo raizeiro Bate uma folha, menino Nem sabe E vovó, tá bem? Fez de zemaninha? Fez Ô, comadre, licença aqui, bom dia Toda, bom dia Bom dia Não falei com você não Falei com o comadre Meu dia só não pode ir pra chá, viu? Eu não falo com você não Eu sei que aconteceu aquilo entre a gente E tudo eu deixei pra lá também Não me meto mais na sua vida Deus que me perdoe, meu pai Não me se meto mais Eu só queria vir pegar aqueles 20 reais que eu tô precisando da Avon Que a gente comprou Pega lá aqueles 20 reais que eu botei dentro da bíblia Filho Dentro da bíblia lá É, pra me dar ela Pra não ter mais desculpa pra vir pra minha porta também Eu já falei que eu não me quero aqui Não venha mesmo não Não me quero aqui Não gosto muito de falso Só por isso mesmo Mas só venha por isso e não venha mais nunca Eu tô orando a Deus Pode orar Tem que orar a Deus pra levar você da sua vida Dessa ficada mentirasa que você faz Pode dar pra ela Tchau Tchau Amém, meu Deus todo Se o homem da minha porta aqui Mulher presenteira, rapaz Vem pegar 20 reais só pra escutar O cara de meu filho da roça Isso presta? Isso é uma cainana Uma cobra cascavel perigosa É mesmo? É toda arropiada Tem que te contar dela, viu? Tem que te contar dela Mas eu vou te contar depois Vixe O que 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 tu queria falar comigo? Tu disse que queria falar comigo Quer falar agora? O que é particular? Lá dentro nós conversas? Agora lá dentro? Lá dentro nós conversamos com o Maite Não é com o Maite? Vamos no posto Vai buscar um exemplo Vou pegar até as coisas de documentação Vai, pra poder agilizar isso. Eu já botei o feijão no fogo, viu? Enquanto chegar a sua fita carne. Faça arroz e dão a carne. Não gostei dessa mulher, não. Se respeita, pera. Como é que você fala que você não gosta da sua matrinha, rapaz? Um jeito de falsa, assim. Falso o quê, rapaz? Ela me batizou, se respeite. Eu vou dormir aonde? Ela tá dormindo aqui. Ela tá dormindo no sofá, você dorme no pé da cama lá, rapaz. Ou na cama, com ele pro seu pai. Eu não gostaria dela, não, hein? Parece que você era falsa. Para com isso, rapaz. A mulher me batizou, rapaz. Tem muitos anos que ela é minha amiga comadre. Tô te falando. Você tá vendo coisa demais. Depois... É, mulher. O Cletinho, seu pai chegou da roça. O Cletinho chegou, ó. Chegou lá? Chegou também, não foi? O senhor ganhou tudo. Como é que tá? Ficou bem. Uma fila, nada. Nada, nada. Ei, mãe. Mandou eu pegar uns 50 reais pra dar pra lá. Quem foi que mandou, homem? A minha avó. 50 reais? Sim. Quando o senhor ir lá pra roça lá, pode o senhor levar pra ela? Meu Deus. Vou mandar por mim quando eu ir lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui também, né? Vou ter que pegar lá na mão do meu padrão. Mas o senhor não vai pra lá pra roça lá, pra roça dela, não? Vou. Quando eu terminar de almoçar, a gente vê isso, viu? Fico. Pra aquele que ela quer esses 50 reais, Cletinho. Vai poupar as coisas lá, a minha. Pra ração. Mano também só anda pedindo, eu não é que pede, viu? Nunca tem nada. Nunca tem nada. Vou mandar uma ração pras galinhas. A outra veio aqui pegar os 20 reais dela, que eu devia da Avon, a fuxiqueira mentirosa. Dei logo o dinheiro dela, saiu daqui cuspindo fogo, viu? Mas já paguei os 20 reais que eu devia a ela. Eu já te falo, mas pô, ué. Não parei com um cafezinho, não? Passei na estante. Fui no posto, ali, resolveu o exame de comadre que o comadre pediu. As tu já marquei tudo aqui. Já marquei tudo o exame de sangue que tu me pediu. Vou pegar um cafe ali pra ele, né? Não, mas ele não gosta que ninguém dê café. Só gosta que eu dou. Tu gosta, não, né? Não gosto, não. Eu não sabia, não. Eu mesmo dou café com ele. Ele não gosta, não, comadre. Aqui eu conheço, não gosta. Só gosta que eu dou café aí, meu Deus. Não gosta que ninguém dê café aí. Me conta, o pé de banana tá maduro? Não trouxe nem a banana, rapaz. Eu ia arrancar agora de manhã, só que eu vou deixar pra de tardezinha quando eu vier. Esse homem, rapaz, não traz uma banana, não traz um cacau, não traz uma laranja do mato, rapaz. Nem tangerina, não tem no manhã. Nem tangerina, não traz nada. Chegou a tangerina. O filho também chegou da roça aí e puxou o pai, ó. Deixe pra vender, amanhã. Ele não trouxe nada, rapaz, de nada da roça, nada da manhã. Não dá pra fazer, não, amanhã. Não deu o quê, rapaz? O ônibus tava lotado. Que nada. O ônibus tava cheio. Outra coisa que eu tô pra te contar também, viu? Já tem dois talões de energia, o homem veio dizendo que ia cortar, não pagou os dois talões, tem que ir pra cá. O meu bolso da família não caiu. O comadre disse que o dela tivesse caído, ela tinha pagado, mas o dela também não caiu, né? Só de cinco. É, meu Deus. Mas vai dar certo, foi dele, tem fé, vai dar certo. Amanhã, tem outra coisa pra te dizer. Eu tô indo pra roça amanhã, mas pretinho. Aí comadre já falei com ela pra ela ficar aqui, pra fazer uma ruia surda pra você. Não é, comadre? Comadre vai fazer tudo direitinho. Pronto. Eu vou pra roça e aí eu só chego só depois de amanhã, entendeu? E aí, você dorme no sofá, deixa comadre dormir na cama, porque comadre tá dormindo esse dia tudo no sofá. E a comadre não dá, entendeu, cantinho? Aí deixa ela dormir na cama, viu comadre? Vou dormir na cama. E ela só não vai pra roça porque ela também tem que resolver o negócio do meu exame. Tu falou que tua avó que tu ia voltar pra roça hoje de novo comigo? Hoje de novo? É, hoje de tarde que a gente vai dar. Você acaba de chegar amanhã na roça. Eu falei pra você que a gente tem que ir pra fazer esse remédio, esse exame. Não quer ir não, comadre? O que, menino? Tu com espinhela caída. Não, você vai sim, você vai. Ela acabei de chegar. Como é que... Com espinhela caída. Olha o semblante. Não. Você vai no raizeiro. Eu já tava esperando já. Aí você vai. Tem que escutar sua mãe e a comadre. Tem que escutar, né? Mas vai chegar, pai. Semana que vem eu vou. Se não ir fazer agora. Semana que vem não vai ter como eu ir. Eu tenho que acompanhar. Eu vou aproveitar que eu tô indo ver sua avó que tá doente. Ah, não, mãe. Eu vou levar o dinheiro e resolve logo esse negócio. Fica livre logo o dia. E por isso que eu não tinha visto semana que vem tem uma coxinha com os meninos? Semana que vem eu vou lá e tomo banho. Não, eu tenho que fazer as coisas já agora. Amanhã você vai com sua mãe. Primeiro carro que estiver passando, você vai pegar. É hoje tarde, né? Amanhã não. É hoje? Então você vai. Acabei de chegar. Já sei lá, nem tirar. Nem tirar as coisas da mochila. Eu não vou sozinho. Você vai. Eu não vou sozinha. Você vai. Eu não vou sozinha não. Eu vou te dar dinheiro pra você aí. Eu vou lhe dar um dinheiro. Aí você vai. Acabei de chegar, pai. Eu vou lhe dar um dinheiro pra você gastar lá, rapaz. O pai, seu pai ainda vai lhe dar um dinheiro pra você gastar lá com os amigos de lá. Tá vendo aí? Dá cem reais aí. Muda, eu vou dar cem reais. Entendeu? Ei, minha. Oxe. Um pai bom todo esse menino, ó. Um pai desse não acha em qualquer lugar, não. Cem reais pra se divertir. Maravilha. Queria um pai desse na minha. Eu não sei lá, não é não, comadinho? Não tinha cem reais pra sair com os meninos. Queria eu. Não tinha cem reais pra sair com os meninos.